Comida italiana, no almoço ou no jantar, nesse dia das mães. É sobre isso que nós vamos conversar. Eu sou o Pedro do restaurante La Mercam e temos uma sugestão para você comemorar o dia das mães sem que ela vá para o fogão e no conforto da sua casa. Canelone, rondelle, tortelles e lasanhas. Faça sua encomenda pelo menos até sábado à noite, que vamos te dar um desconto de 10% ou mais, dependendo da quantidade. Traga sua assadeira ou leve em nossos descartáveis. Então, para o almoço ou jantar deste domingo, asse você mesmo uma massa italiana para sua mãe. Domingo, no almoço, também estaremos funcionando para o delivery. Pode nos chamar agora mesmo, que já estamos esperando. 3621-8403. Funciona como WhatsApp ou fixo. A família La Mercam deseja a todos um feliz Dia das Mães.